Beleza pessoal, agora que a gente já testou ele aqui no aparelho, celular, a gente já pode estar enviando esse cara aqui diretamente lá para a Apple Store, tá certo? Então vamos lá, então primeira coisa pessoal, o que a gente tem que fazer para a gente poder enviar isso aqui para a Apple Store? Deixa eu acessar aqui de novo, que ele fechou aqui, para nós podermos enviar para a Apple Store, então vamos lá. Aqui no certificado pessoal, você tem que ter um certificado aqui para de distribuidor, veja que na outra conta, eu tenho aqui já um de distribuidor, estão vendo aqui, certo? Eu não precisaria criar, mas eu vou criar aqui de novo um aqui, só para mostrar para vocês aqui, na verdade isso aqui é muito simples, tá? Veja que aqui eu já tenho uma de desenvolvedor aqui nesse computador, certo? Então eu não preciso ter mais um, vamos pegar aqui um de produção agora, certo? Vamos lá então, pegamos aqui, vamos lá e vamos mandar continuar. Pessoal, isso aqui, isso aqui é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos feito antes, tá certo? Isso aqui pessoal, não muda absolutamente nada. Aqui é a questão do certificado, né? De criar o certificado lá, isso aqui não muda nada, tá pessoal? Então o que a gente vai fazer? Como a gente já fez isso, como eu já tinha criado lá para o outro certificado, eu posso aproveitar o mesmo. Então, em vez de eu fazer lá, eu posso simplesmente vir aqui em continuar, tá? E olha só, e criar ele e selecionar ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou usar esse aqui, que é aquele que a gente tinha criado antes, tá ok? Então eu não preciso ir lá e criar toda a chave aqui de novo. Se você não tem um aparelho e quer fazer diretamente para cá e você não tinha feito antes, então assista aquela videoaula onde eu ensinei, então, a gerar o certificado, que é exatamente a mesma coisa, tá ok? Então, olha só, feito isso, a gente selecionou ali e vamos mandar um continuar aqui. Agora o que ele fez? Agora ele pede para a gente fazer o download e dar dois cliques para instalar esse de, neste Xcode aqui, nessa nossa usuária que eu criei aqui. Vamos dar ok aqui. Ó, veja que agora nós temos dois de distribuidor e dois de desenvolvedor, né? Não precisava de tudo isso, mas vamos lá. Agora vamos acessar aqui, ó, as transferências. Vejo que agora nós temos esse iOS de distribuidor, estão vendo aqui? Então é esse cara aqui, o certificado que eu vou abrir ele. Vou dar dois cliques aqui, certo? Então ele pede aqui, deseja adicionar o certificado do arquivo a uma chave? Sim, vamos adicionar a essa chave. Então agora nós vamos ter aqui mais essa chave aqui dentro, tá certo? Então agora ficou, agora a gente pode estar testando, enviando isso aqui para o nosso distribuidor, tá ok? Então isso aqui, pessoal, é realmente muito fácil. Olha aqui, ó, veja que nós temos aqui agora os dois. O de desenvolvedor aqui nesta conta e o de distribuidor. Então eu tenho os dois, eu posso tanto testar ele aqui quanto agora distribuir ele, tá certo? Então, seguindo a nossa sequência lógica aqui, é o seguinte. Bom, a gente já fez isso. O Apple ID, a gente já fez. Não importa, pessoal, esse deployner que nós criamos, ele vai ser válido tanto para o de desenvolvedor quanto para o de produtor. É o mesmo, ok? E aí, o dispositivo aqui, isso aqui a gente não precisa mais, tá pessoal? Porque agora é para a gente colocar isso aqui lá na web. E então agora finalmente nós temos aqui embaixo o nosso de distribuidor. Esse cara aqui. Então veja que eu não tenho aqui de distribuidor, certo? Eu não tenho ele aqui dentro. Distribuidor eu tenho... Se eu pegar todos aqui, olha, eu tenho muitos aqui. A maioria é de desenvolvedor, porque a maioria foi para teste, foi para dar aula, foi para ensinar, certo? Então a maioria são de distribuidor. Até hoje eu só botei três, na verdade, na Apple Store, certo? Foram só três que eu coloquei. E agora então eu vou botar o quarto, tá certo? Então vamos lá. Vamos criar um novo aqui. Vejo que a gente vai criar aqui um de distribuidor agora. Um provision files de distribuidor. Distribuidor. Vamos mudar continuar. Tá? Então aqui a gente vai pegar ele. Vamos pegar ele aqui de novo. Tentar selecionar aqui. Pera aí. Aqui, ó. Deploy Neri. Ok. Vamos continuar aqui. Veja que eu tenho aqui agora dois de distribuição, né? Eu tenho aquele que eu criei aquela vez e tenho o que nós criamos hoje. Um que eu tinha criado dia 15 de junho, certo? E esse que eu criei agora, tá certo? Então, ok. Vamos continuar aqui. Então, aqui. Vamos botar aqui então agora o nome dele. Que vai ser então deploy Neri para distribuidor. Distribuidor. Distribution. Vamos voltar aqui. Ok. Vamos dar um ok aqui. Beleza. Então ele diz aqui o seguinte. Que a gente deve fazer o download dele e dar um duplo clique para instalar esse provision file. Ok? Pessoal, o que acontece aqui é o seguinte. Veja que aqui, aqui nós temos a seguinte situação, ó. Veja que quando a gente selecionou aqui o provision file de desenvolvimento 102 bits, já apareceu o cara aqui e está funcionando perfeitamente. Só que se tu pegar aqui o de 64 bits, certo? Agora, veja o que acontece. Nós pegamos 64 bits. Aparece aqui, ó. Deploy Neri Development. Ah, não. Esse aqui, esse cara aqui é o de desenvolvedor. Aqui, Application Store. Application Store. Veja que não aparece nada. Certo? Por que que não aparece nada? Porque, na verdade, não temos nada ainda lá dentro criado. Então, veja que realmente ele é uma integração, né? Ele é definitivamente uma integração. Eu não lembro se eu já fiz o download ou não. Tá? Vamos dar um ok. E agora a gente vai, aqui ó, tá aqui ó, Deploy Neri Distribuição. Está ativo já, certo? Aí eu já posso procurar ele, deixo aqui no Finder aqui. Aqui ó, Deploy Neri Distribuição. Estão vendo aqui? Damos dois cliques nele, certo? Vejo que ele já abriu automaticamente o Xcode. Isso é sinal de que ele já instalou aqui e eu já posso estar testando ele. Vejo que aqui até parece que Deploy Neri, estão vendo aqui? Nos apps instalados. Então, agora, com isso, com isso, aqui no Tools Options, aqui no Tools Options, se tu pegar aqui o 64.0, aparece aqui ó, Neri Distribuição e aparece aqui iPhone Distribution, certo? E pronto. Agora sim, a gente tem condições de fazer o Deploy aí pra App Store. Então, claro que ainda tem alguns detalhezinhos que eu quero estar explicando pra vocês, mas já está bem encaminhado aí pra gente fazer o Deploy lá pra App Store, certo pessoal? Então, realmente é muito legal isso aqui. Deixa eu já pegar esse cara aqui. Deixa eu já tentar aqui centralizar ele aqui. Deixa eu ver se eu já consigo centralizar ele, certo? E esse cara aqui, acho que eu vou deixar em algum lugar aqui em cima, tá bom. É isso aí pessoal, show de bola. Claro que a gente pode vir aqui pra ver como é que vai ficar em cada um deles, né? Aqui, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Aqui no quarto, aqui no tamanho já ficou um pouquinho melhor também, certo? E assim por diante. Certo? Beleza. É isso aqui pessoal, show de bola. E já estamos agora já na reta final pra gente fazer esse Deploy lá pro Application Store, né? Veja que realmente isso aqui é fantástico, tá pessoal? É fantástico, fantástico mesmo. Beleza? Próxima videoaula a gente vai entrar na reta final aqui do Deploy aqui para App Store. Um abraço, até mais e tchau.